AJ, o Anderson Fernandes É o Zipi AJ, Vitor the best E aí DJ Cilada, é o bravo na putaria De segunda a sexta, não falto na escola Só pra ver Bruninha com aquele tabu de chanta Só pra ver Bruninha com aquele tabu de chanta Só pra ver Bruninha com aquele tabu de chanta O dererê, dererê, meu papo celeibê Dererê, dererê, meu papo celeibê Só pra ver Bruninha com aquele tabu de chanta Só pra ver Bruninha com aquele tabu de chanta AJ, o Anderson Fernandes É o Zipi O dererê, dererê, meu papo celeibê Dererê, dererê, meu papo celeibê Você tá na pica torta, vai safada, se desloca Você tá na pica torta, vai safada, tipo medre Tá na pica torta, vai safada, tipo medre Ô putinha safada tarada do cabelo duro Vamo pro beco que eu vou te tacar Vamo pro beco que eu vou te tacar Que eu vou te tacar o meu pírio duro Vamo pro beco que eu vou te tacar Vou te tacar o meu pírio duro Vamo pro beco que eu vou te tacar Ô putinha do cabelo duro Vou te tacar, vou te tacar Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar Onde tá, onde tá, onde tá, o saca, o meu espírito puro, o meu espírito puro, o meu espírito puro, tipo Medley AJ, Vitor The Best E aí DJ cilada, é o bravo da putaria